Susto no Lago Norte. Um carro ficou parcialmente destruído depois de um incêndio. Olha a situação. Isso foi na garagem de uma casa na QI-5. Quando chegaram ao local, os militares do Corpo de Bombeiros encontraram uma moto elétrica e um carro estacionados no meio das chamas, com muita fumaça. Esse incêndio foi controlado e evitou que o carro queimasse completamente e se espalhasse pelo restante da casa. O trabalho dos bombeiros evitou que eles se espalhassem. Felizmente, ninguém ficou ferido. Foi feita a ventilação da área, mas é um prejuízo para o morador e proprietário. Olha só, a moto elétrica e o carro totalmente queimado. A gente só torce para que tenha seguro, mas a pessoa não tem um prejuízo maior do que esse aqui já tem. Porque, além dos veículos, danificou também a estrutura da casa. Então, já aproveita uma informação dessas checas, está tudo direitinho aí na sua casa, senão há risco de incêndio por qualquer motivo.